Por que para o GSI é necessário começar agora a Agência Nacional de Segurança Cibernética? Na realidade, começar agora já é um atraso. Como a senhora mesmo viu no debate ali, todos foram de acordo com que essa ação já há muito tempo deveria ter sido tomada. À medida que a economia se digitaliza como um todo a nível global, vários setores vão criando maturidade dentro do processo de proteção cibernética. Alguns atingem, inclusive, altos níveis de proficiência. Porém, falta neste processo a coordenação geral, a coordenação nacional, um ponto único nacional que propicie, inclusive, a cooperação internacional. Então, a agência vem com o principal propósito de fazer esta coordenação, esta consertação e que ela possa, dentro da sua atuação, uniformizar, gerar padrões mínimos para que eles sejam seguidos pelos entes e intensificar a cooperação de forma que cada setor específico que tem o seu expertise em sua área possa transbordar esse conhecimento para outras áreas. E, dessa forma, aumentar a resiliência do ecossistema cibernético nacional. O senhor colocou na sua apresentação que há um desequilíbrio muito grande no Brasil com relação à segurança cibernética, não só em relação aos órgãos públicos da administração que o senhor cuida, mas, em geral, que o nível de maturidade no Brasil é baixa com relação à segurança cibernética. O que é preciso fazer imediatamente para se tentar minimizar esse desequilíbrio? O primeiro ponto importante é o diagnóstico. Isso acontece com qualquer problema. O diagnóstico, nós acreditamos que já está bem consensual. Existe um alto nível de digitalização da nossa economia. A nossa economia é pujante em termos de paridade de compra. A superfície de ataque é grande, mas nós não temos essa maturidade, como pode mesmo ser verificado dentro dos levantamentos internacionais. Esse é o principal ponto de trabalho da agência. Ela deve focar no reequilíbrio desse ponto. Ela deve verificar os setores mais vulneráveis e procurar agregar todo o conhecimento e a cooperação que existe nos outros setores para um aprimoramento daquele setor. Por isso que a agência trabalha com um conceito, ou vai trabalhar, a gente espera que isso aconteça, com o conceito de um complexo de cibersegurança. O complexo de cibersegurança é um conjunto de ativos, de dados, de dispositivos de comunicação e de computação que dão suporte a serviços essenciais. Então, é como no crime, siga o dinheiro. Então, dentro da informática ou dentro da cibernética, siga a constituência, siga o local onde está havendo uma maior vulnerabilidade. Foi dito dentro da palestra que a maior parte dos eventos de atos maliciosos são de baixa complexidade e realmente eles são. Eles se constituem, segundo nossos cálculos, cerca de 85% de todos os eventos cibernéticos. Então, a atuação de uma agência, em cima do que é mais comum, aquele conselho de 80 a 20, vai trazer um ganho muito rápido, a gente acredita. Por quê? Eles é que se constituem a maior parte dos danos. Então, existe realmente um levantamento quantitativo e qualitativo da atuação da agência, de forma que quando ela possa realmente ter a condição de exercer as suas atividades, ela possa agir em cima do maior custo-benefício. Antes da agência, por que tantas vulnerabilidades não são corrigidas, por exemplo, nos órgãos governamentais? A gente vê alertas quase que diários, por exemplo, do centro de prevenção desse tratamento incidente do próprio GSI. Por que tantas vulnerabilidades não são corrigidas a tempo? Isso ocorre, em primeiro lugar, pela falta de pessoal qualificado em quantidade. E, em segundo momento, em qualidade. Quer dizer, dentro da esfera governamental, houve uma época em que o profissional de TI era aquele profissional de suporte. O governo federal tinha esses profissionais para trabalhar mantendo os serviços, operando as redes, computadores, data centers. Mas, com o tempo, com a digitalização do ecossistema, da vida governamental e privada, todos os serviços, como um todo, passaram a ser digitais. Então, esse profissional migrou de uma área básica de suporte para ser desenvolvedor, para ser protetor de sistemas. Então, hoje, é um profissional desgastado, um profissional que trabalha demais e que, por conseguinte, precisa dar resultado ou trabalhar, dar a produtividade numa área muito grande. E aí entra o conceito do risco. É preciso que o ente governamental ou privado entenda que a vulnerabilidade cibernética, apesar de não ser aquela em que ele investe, ele vai dar um retorno financeiro, mas ela dá esse retorno indireto na proteção, na continuidade do seu negócio. Porque, como foi dito ali na palestra da Huawei, tão grande quanto o prejuízo específico do evento cibernético é a descontinuidade do negócio, é o lucro cessante. É a falta da prestação do serviço para a sociedade. Então, é uma questão de consciência por parte da alta liderança e também da falta de profissionais. E os poucos que existem ainda se sentem sobrecarregados porque partiram de um paradigma antigo, dos anos 80, 70, de suporte, para um paradigma atual de ter que tocar toda a atividade. Às vezes, toda a atividade da empresa depende da cibernética funcionando.